Frank Anísio começou bem cedo na natação. Iniciou no Instituto Gamo, passou pelo LTC e depois de treinar em clubes de renome nacional, hoje ele faz parte da equipe do Clube de Campo Piracicaba, que também é a nova casa do campeão brasileiro e medalhista olímpico César Cielo. Para o nadador, a notícia pegou todo mundo de surpresa. Ele nadava pelo Flamengo e aí de repente ele ficou sem clube, né, porque teve aquele problema lá. E aí de repente ele fechou com o Piracicaba e a gente ficou bastante feliz, né, bastante entusiasmado por ter ele na equipe. É uma referência para vocês? Ah, com certeza, né. O nosso único medalhista de ouro olímpico aí da natação, então com certeza é. O atleta é um colecionador de medalhas. No campeonato paulista deste ano, ele ficou com o terceiro lugar nos 200 metros na do peito. Frank se prepara agora para participar do troféu José Finkiel de natação absoluta. Na competição, o nadador fará a dupla com César Cielo. O meu objetivo é integrar o revezamento, né, 4 por 100 medley e disputar esse brasileiro lá e quem sabe até trazer uma medalha, né. Além dessa competição em São Paulo, Frank também participará de outros campeonatos. Além do brasileiro, tem um brasileiro no final do ano que é o Open, muito importante também. E aí vai ter os campeonatos estaduais, né, o paulista e os jogos abertos que é muito importante para o clube também. Os treinos dele acontecem de segunda a sábado. Por dia, Frank nada de 5 a 8 quilômetros. O atleta também tem aulas de musculação e preparação física, tudo para dar mais força e agilidade. Frank dá o recado. Quem deseja se tornar um atleta profissional deve seguir algumas regras. O importante também é nunca desistir. É, ele tem que sonhar bastante, né, acreditar em si mesmo, ser bastante dedicado, determinado e correr atrás do sonho. E é claro, você conta também com o apoio da família que é muito importante, né. Ah, com certeza, né. O alicerce ali é o que está por trás de tudo, o que dá a força para continuar. O alicerce ali é o que está no ar.